Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, no quadro Quem Escreveu. Pedem muito Dailara. Eu não queria falar de Dailara porque eu não conheço nenhuma compulsão das meninas. Para de mentir que eu estou aqui atrás da câmera. E pra que a gente vai falar de Dailara? Pera aí só um minutinho que eu botei aqui pra dar uma casseta lá. Mas tá falando maluco? Nem eu sei quem elas são. De onde? Quem são? De onde vieram? Do que se alimentam? Olha como a gente está estourando. Quem está participando dos nossos vídeos aqui, Dailara. Oi, gente, tudo bom? Você vem que eu sou de vilão. As gravaram recentemente agora, né, o vídeo que também vai ao ar no canal. Então fiquem ligados. A gente vai falar um pouquinho sobre as composições das meninas. As meninas é uma das mais requisitadas aí do mercado sertanejo. Eu acho que é uma copana. Elogiando esse jeito, gente, porque a gente fez um depósito. Um cheque pra eles. Parece que caiu, não é mesmo? Deu certo. Mas bom demais. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. E eu quero saber qual foi a primeira composição de vocês. Das duas foram escreveram juntas. Bem dobrado. Das duas juntas foi bem dobrado. Foi gravada pelo Lucas, com a participação do Vitor Luguer, americano. Isso. Você lembra, caralho? Espera aí. Espera aí, gente. Sempre quando toca um rodão apaixonado. Bem mudou prato. Só no garrado. Troca dor de amor por uma caixa de latinha. Cachaça com o melhor outro que combina. Escreva essa aí que já estourou, né? Graças a Deus. Ela foi a primeira juntas, né? Juntas foi. E o último, o primeiro DVD, na verdade, de vocês, teve 17 composições, se eu não estou errado, de vocês. Isso, a Lara é melhor de mim. 14 nossos. 14. É. Mas foram 17 faixas. 17 faixas, 14 de vocês. Você não dá oportunidade pros outros ou é porque vocês estão indo pra composições? Não, a gente ouve de tudo, né, Dai? A gente pede parceiros. Inclusive, tem essas outras três que são de outros compositores, mas as de Dai Lara, a gente não faz sozinha, né? São compositores amigos nossos, que a gente sentou pra compor pro projeto, então... É, a gente compõe com Valéria Leão, Fátima Leão, com a Marcos, Valéria Costa, Murilo Ruf, Gustavo Martins, toda essa galera. E eu acho que é legal, eu acho que é legal quando o artista grava a composição dele, porque tem a identidade dele também, o segmento... A gente é mais criteriosa, né, quando é a música nossa, a gente fica mais criteriosa, assim. Acaba que sempre a gente fica dividida, nossa, essa música é massa pra um artista ou pra gente? Na verdade, a gente trabalha por épocas, por períodos, assim. Por exemplo, a gente foi fazer o nosso repertório, estamos fazendo o nosso repertório. Aí a gente ia gravar um DVD um ano passado, aí a gente compôs em cima disso. Aí mudou os planos, lançamos a Ura, agora mudamos de novo, vamos gravar um DVD também. Naquela época a gente parou tudo, vamos comprar pro nosso projeto. Porque seria muito chato se a gente compôs-se pra um artista e de repente ele queria a música, a gente falava, não, não, nós vamos gravar ela. Isso é a falta de respeito, de ética, até. Aí a gente preferiu focar o nosso e depois comprou pra outros. Tanto que entrou agora no Zanete Cristiano Mulher Maravilha, que foi um... Nossa, dá pra mostrar um trechinho desse? Que a gente viu no Instagram. Ah, já tem que estar, hein. Você sabe? Nossa, a galera de composição, esqueci da Fábrica Hits, galera do caramba. Pera aí, Fábrica, vai ter que cortar isso aí, galera. Não precisa falar o nome de um e esquecer dos outros. É verdade. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém? E melhor ainda ter do lado a Mulher Maravilha? Mulher Maravilha. Eu vi a repercussão do DVD e parece que é uma das mais fortes aí. É, as minhas trol, né, com as crianças. Massas, demais. Mas a gente continuou compondo pra outras pessoas. O Adair falou em épocas, né, a gente separar. Falando, ah, vamos compor pro pessoal. Mayra Paraíza, Felipe Araújo, Jusson Moraes. Mayra. É, Issaia Novaes, Mayra Azevedo, Mãez Mariano. E graças a Deus eles escutam nossas músicas com muito carinho e a gente tá somando entre abertura deles também. Que massa. Elas são artistas de verdade. Porque eu já vi o show, o show das meninas. As meninas cantam demais. Tem participação, tem desenvoltura no palco. São compositoras, são extrovertidas. Então, assim, já são sucessos, né? Doidas, né? Você quis dizer que não são doidas. Realmente, depósito caiu com sucesso. E tem uma questão também que muita gente, o público, fica às vezes em dúvida. Quando tem muitos compositores em uma música. Eu quero saber a verdade de vocês. Vocês escreveram o Making Rosta com sete compositores que estouraram. Eu sei que vocês não querem queimar o nome de ninguém. Mas é sério, sete compositores... Achei sim. E morreu. É sério, sete compositores, consegue escrever uma música? Cara, depende muito, sabe? Porque já aconteceu casos de quatro pessoas fazerem a música e entrar oito. De músicas que a gente conhece, bacana. Não só de grupos que a gente participou, como outras pessoas também. Naquela época foi muito importante pra gente, porque a gente estava começando a conhecer, de fato, o mercado. Foram os três grupos na época de compositores que a gente fez, o grupo, né? Na época. Mas todo mundo somava, né? Seja um com melodia, outro com tema, outro jogando frases. Outro na venda da música, pra mostrar pras pessoas. Então, foi uma época... A época da Making Rosta foi uma época muito importante pra gente, né? Onde a gente ali conviveu bastante com o Everton Matos, que ensinou a gente muita coisa. A gente é muito grata a ele. Mas, assim, as novidades vão chegando, a gente vai tomando outros caminhos, né? Outras parcerias. E aconteceu de Daylara chegar nesse tempo também. Então, a gente não ficou presa a grupo, né? A gente sempre compõe com mais pessoas. A gente não ficou fechada em, abre aspas, panelas. Ou grupos de afinidades, assim. Lógico que a gente tem mais afinidade com um com o outro. Mas, acontece, sim, de músicas de sete autores dar certo, como tem músicas de que só três fizeram e, na verdade, entrou uma reenca. Então, acontece. Dá pra gente fazer um recorrer aí de algumas? Vamos, vamos. Só não deixa eu tomar birra? Birra. Que o Lucas novo gravou, a gente vai arrumar. Só não deixa eu tomar birra Você me ofende e me briga Briga, xinga, só não deixa eu tomar birra Aí que a coisa complica Só não deixa eu tomar birra Você me ofende e me briga Briga, xinga, só não deixa eu tomar birra Se não te apago da minha vida Só não deixa eu tomar birra Oh, sucesso! É vermelho de roça, B de roça É vermelho de roça Gravada pelo meu pé É, vai É, é Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá nociada na pegada, B de roça TCC TCC Fim de semana é TCC Já tá tudo organizado Truco, cerveja, churrasco Fim de semana é TCC Já tá tudo organizado Truco, cerveja, churrasco Truco, cerveja, churrasco As meninas tá ricas só de composição Eu também Você faz falta aqui Você faz falta aqui Que a Mari Maraíba gravou É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada O seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi esqueceu Te levar a saudade na mala Mala, mala, mala Você faz falta Nossa, top Parabéns Tem mais alguma aqui de vocês? Rania e Suzete também Que legal Vamos pro céu E aí, lascou O rádio do Boteco Alguém ligou Pra piorar a nossa música tocou Coração de verbo não guarda rancor E aí, lascou Fecha a conta e me pede um táxi Que eu vou atravessar essa cidade Nem que seja fé A culpa de quem é? A culpa é do rádio do seu Zé Tem essa é Truvão também Tem essa é Truvão Tem essa é Truvão Trabalhada na verdade já Quem falou que tudo não corre atrás Não sabe a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos Em cima de um toro bravo Mas não aguento o mesmo tempo Sem ela aqui do lado Ai E tem alguma coisa Pra fechar Às vezes a gente fala curiosidade Quando... Como criou a história de uma música Tem alguma curiosidade Alguma composição que vocês escreveram? Que foi algo diferente Como surgiu? A Zé Truvão A Zé Truvão Eu assisti por implante da minha mãe Aquela novela Anarraia Zé Truvão, né? E gostava demais E aí quando a gente foi compor A Anarraia Zé Truvão A Zé Truvão, né? Na verdade Que ficou o nome dela Queria fazer uma coisa meio bruta Sabe? A gente... Eu adoro compor bruto A Lara também Até porque nossos estados Tem muito disso, né? De pião Fiveram... Beleza Aí acontece que a gente falou Não, vamos fazer uma música Onde assim O bruto Ele cometeu um erro Ele quer voltar atrás E tal Que o preço da ignorância Foi esse, né? E aí de fazer arroz com feijão Anarraia Zé Truvão Então a gente quis usar coisas assim Essas comparações, né? E assim que a gente terminou a música A gente falou, meu Deus Essa música é muito boa A própria anúncia faz salto aqui também, né? A gente ficou A gente ficou umas 4 horas nela Você faz salto aqui É, pra fazer Vocês pegaram a referência do Sandy Junior? Não Tipo que não? Pessoal comentou, né? É, eu ouvi bastante A ideia dela no início Era fazer o seguinte Um eco, né? Era como se fosse uma pessoa sozinha numa casa Que esteve a separação Aí a pessoa que foi embora Levou todos os móveis E a pessoa que tá dentro da casa Falando, não, você faz falta aqui E aqui, aqui, aqui E o eco Ela também tinha isso Na parte final da estrofa Fala Só o eco, o eco Só que muitas pessoas também Não entenderam no início Assim, né? Achou que era meio cago Ou coisa assim, né? Tipo, o que elas fizeram Não que escreveram E tal Mas, foi legal Deu pra passar mesmo Parabéns, a criatividade Vai ao meio, velho É uma emoção nossa também Até isso do Vila Olha, meu coração não chora urra Digitando que a gente gravou O que a gente gravou O que a gente gravou? 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 Obrigado O que a gente vai estar lá conferindo também Beleza? Espero vocês lá No Vila É nóis Eu tô honrando, viu? Bora cantar Eu achei